O cara nem não tá, eu acho que tá pra mim, velho, não tô vendo Vai ser ruim que eu tenho, velho Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Tá assistente, palco! Quem acerta aqui, tá aí? O cara tá roxando meu loot aqui, ó, é o blazer ele, ó Eu tô de militar, cara, tô fazendo grau, velho Avança, cara, ele tá sozinho ali Não tá sozinho não, filho, é isso, eu tô de gerente, cara Uhuuu, que escope no cara aqui, ó Hehehe Nossa segunda, só segunda É, por só algum tank, cara, pra mim, no restrito Mataram ele, matou o cara que me matou O cara tem, tem uma sniper dropada no esporte, literalmente, é só logar o meu colchão e pegar Não tô vendo mais o cara do V8, tá ligado, velho Tá aqui, era minha perigo, ó O cara que matou, eu dou uma máquina, velho O cara que matou, eu dou uma máquina, velho O cara que eu dou uma máquina? O cara que eu dou uma máquina, velho Eu vou pegar Ah, eu dei Não tá ligado, velho Tá ligado, velho Tá ligado, velho Se não tem ninguém, eu vou logar Pega comigo aqui Pega o M107 e arrabala E pega o M107 e arrabala E pega o M107 e o M107 também Ah, o M107 Ah, o M107 tá aqui mesmo Ah, então não era meu não, filho Só o M107 e arrabala pega a mim Com o M107 Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Calma, calma Calma Calma, 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 calma Se tu ta em palavra errada é para trás quem logou. Ah tomei ver teste, na esquerda tem na pedra Na esquerda de onde? Na perda da esquerda Matei um Ai tu parou, na cadeira Morri com uns 3 chá galera Matei um lado e outro lado da rua Quem ta aqui comigo na pedra? Meu Deus! Caralho, velho! Caralho, velho! É esse carro atrás, pô! Que era esse nosso carro atrás, pô! Ele matou o carro! Eu não era, eu não era! Meus bonecos morreram, mano! Pô, velho, pra mim que tinha amigo comigo ali na pedra! O NC tá tudo no posto, velho! Eu morri ali na pedra, o cara rushou na frente, velho! Ah, caralho, velho! Ô, peraí, time! Eu tô vivo! Por enquanto, mas e onde é que eles estão? Mas espera aí, vai aí, pô! Mas espera aí, vai aí, pô! Espera aí, para aí, peraí! Tem muito luz de cada paro, velho! Ó, ele deitou! Entrei bem no salto do posto, mão de um narco! Uma e duas do cara que foi no meu loot! Matei, matei o cara! Matei o VSS em torreio no loot de vocês! Não, não! Fica na pedra, cara! Não vai por aí, não! Volta! Volta, volta, Seth! Tô voltando já! Tô voltando já! Eu acho que vou logo a história aí, três! Tá, matei o cara, não se preocupa não! O Belizei tá aqui, ó! Aí, logou outro cara aqui! Calma, calma! Onde você tá, Arroz? Calma! Calma! Matei também, calma! Calma! Tô marcando a dor de você! Logo aí, quem morreu não é! Cara, aqui no posto, ó! Tem muito cara na sua frente! Espera aí você! É, você tem que ter um inimigo aqui na pedra! Então eu morro por onde? Por o meu lado eu mato! Não seja Dona Club esse chave, hein! Eu acho! Tô com medo de morrer, mano! Tô com medo de morrer, mano! Vamos proteger aqui dentro da peluda! Ficar aqui dentro dela! Fica aí! Estude a cara aí, não precisa matar isso! Quem é essa seta no árvore? Tem um cara... No morrinho aí! Essa seta no pé do lago! Um cara no morrinho de sítio aí, olha! Te matou, me matou... Te matou... Não! Esgraça! Loguei, loguei, loguei! Eles me incandaram! Eu tive metal conservadoria também! Vocês vão olhar bem a pedida que mais alguém durou... Tem não vocês! Vem! Vem! Ficam aí! O cara que me matou, cheia um ruxando velado e o outro... Eita, rap, rap. O cara, Lady e Phones. Não, é o... Lady e Phones é o Phones, velho. E a Hacker se sentou. Eu tava dentro da perula quietinho assim, mexeu o muro e o cara me falou... É, pode ser, pô. Eu matei um cara que eu acho que era sniper, mano. Ele tava catando o Lutz, deitado, tá ligado? Só que é lá do outro lado da rua, mano. Tô com uma dieta, né? Ô, Sérgio, posso esquecer de tu, né? Já pegou o Lutz, aí eu vou voltar pra poção. Tá. Poção da Marotage. Uns 107 Blazes da amiga aqui eu peguei também. Pode acontecer isso aí, velho. Nego morrer desanimado, velho. Se eu tô jogando um monte, mano. Se eu tô jogando em clear? Eu tô jogando em clear? Eles estão lá do outro lado da rua, Sérgio. BSS. Posta mais galera de novo. Sérgio, o que tu tem que fazer é atirar nesse aí com esse sniper bem barulhento, tá ligado? Ele tinha pra cá e o marotado de VSS. Acabou, acabou, acabou. Já tô vendo ele, Sérgio. Sérgio, indo pro meio da rua lá, Sérgio, na barricana. Calma, 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 calma. Matei, menos 20, Sérgio. VSS, meio da rua. Agora o amigo dele devia estar indo pro meio da rua também, procura. Se ele tava indo pro meio da rua, o amigo dele devia vir também. Calma, calma. Achei o amigo dele. Cosef, não. Ah, negatório. Morreu? Cosef, não. Cosef, não. Vai, pera. Eu volto também. Só tem? Ai, tá tirando em mim em cima. Ficar. Eu tô do, cara. Tá, tá.